No mês de outubro, o Papa Francisco pede que rezemos pelos discípulos missionários. A jornalista Laís Pessanha conversou com o Padre Jean Medeiros sobre como podemos viver essa missão no nosso dia a dia. Padre Jean explica que todos os batizados são discípulos e tem a missão de espalhar a Palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos ter que, novamente, observar uma igreja em saída. Não só evangelizar, mas acredito que é uma re-evangelização. É um momento de resgate. Eu entendo que uma brasa fora da fogueira tem uma grande tendência a se apagar. E com o fechamento das nossas comunidades, paróquias, isso aconteceu. Então nós vamos ter que nos movimentar para fora dos muros da igreja para re-evangelizar e, aproveitando o ensejo que vamos estar em saída, também tentar alcançar esses corações que ainda não tiveram a graça de experimentar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote ressalta que quem testemunha as graças que recebe acende a fé e leva esperança ao outro. Eu acredito que isso leva amor, leva incentivo, motivação, uma grande provocação a dar sentido ao maior de todos os dons que é a vida. Mais do que nunca, mais do que nunca, estamos precisando anunciar a boa notícia. É um novo tempo e é tempo de levar esperança. Padre ressalta ainda que praticar a oração e a caridade é um exemplo simples de viver a missão cristã e inspira outras pessoas. Falar da própria vida. A missão não tem segredo. É falar da importância da comunidade, da eucaristia, do evangelho, na minha vida, no meu ministério, na minha igreja doméstica, que é a minha família. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.